Tem alguma coisa errada aqui gente, boa noite, boa noite, vou dar boa noite de novo porque a live caiu e é essa daqui que vai ficar salva se der certo ir até o final né Sejam bem vindos, vamos compartilhar essa live, caiu mas voltei, se cair de novo eu volto de novo e eu espero que você seja muito abençoado nessa live Espero que você entenda muito bem sobre tudo isso que o professor vai ensinar e que você entenda realmente que para facilitar tudo isso que você vai aprender aqui você pode ter os fatores de transferência que você pode usar e resolver os problemas de uma forma mais rápida, mais facilitada Vamos colocar o professor outra vez aqui para ele... Alguém me ligou e eu tentei atender, atender não, recusar a ligação e aí a live caiu, eu não sei porquê Ei professor, a live caiu porque, não sei se foi isso, mas alguém me ligou aqui, eu fui recusar a ligação e não sei o que aconteceu, a live caiu Ah, sem problemas, vamos lá então, Miguel, hoje nós vamos falar de menopausa, os riscos da terapia de reposição hormonal para a mulher na menopausa A gente vai entender todos os sintomas da menopausa, como que nós vamos tratar dos sintomas da menopausa sem usar hormônios, sem usar medicamentos Apenas com imunizantes naturais Já vamos pedir para o povo compartilhar a live, doutor Vamos pedir para o povo compartilhar a live porque tem tanta mulher sofrendo disso que eu acho que a gente tem que botar a boca no trombone Manda esse aviãozinho pelo menos para umas 50 pessoas aí, gente Tem que ser, gente, tem que ser Tem que ser, vamos lá, já senta o dedo aí No aviãozinho, já compartilha com o máximo de mulheres que você conhece Míster, a pergunta mais frequente que eu recebo no meu consultório de imunologia de mulheres é exatamente o seguinte Doutor, Luiz Augusto, como eu faço para ficar livre do fogaço? Que é aquele calorzão no corpo, certo? Que ele é terrível para a mulher Mas o problema é que ele não vem acompanhado só do calor no corpo Aquele fogaço, ele vem acompanhado de muitos outros sintomas que são terríveis para a mulher Eu queria, então, já aproveitar a todo mundo que está na live Já para marcar a presença, já marcar que gostei, já deixar o like aí, já dar o coraçãozinho E anotar aí para nós, ó, os principais sintomas da menopausa E outra coisa que nós vamos aprender hoje, Míster, é a seguinte Quais são os exames que a mulher tem que fazer para confirmar a menopausa? Tá ok? Porque muitas vezes ela fica ali só achando que tem e não tem nada E ela já começa a reposição hormonal porque é um hábito da medicina convencional Você já chegar no consultório e sair lá com medicamento porque é meio que obrigatório É como se médico que não receitasse fosse ruim Então, a mulher que entra num ginecologista e depois vai para o endócrino, ela acaba saindo de lá com tanto de hormônio E eles são extremamente perigosos para a saúde, como eu vou mostrar aqui hoje Eu não quero causar polêmica, não é uma live alarmista, muito pelo contrário Ela é científica, ela é esclarecedora Nós precisamos saber os riscos que a gente corre na medicina química Por que eu sou obrigado a tomar o medicamento só porque eu tenho ali um profissional me receitando? Eu preciso saber os riscos Porque ele sabe Então, por que ele não me conta? E aqui nós vamos contar todos os riscos e entender passo a passo por que não se deve cuidar da menopausa somente com a reposição hormonal E aí, a maravilha é que no final eu estou guardando aqui de presente para todos nós Para você que está aqui nessa live e para a pessoa que você vai convidar, já compartilha 10 imunizantes naturais para tireóide Beleza? Que bom, fantástico Ficou sem áudio, doutor Oi, oi, voltei Agora está com áudio, ficou sem áudio um tempinho Tá jóia Quais são os principais sintomas de menopausa? Você tem noção, Míster, quais são? São pelo menos, vou colocar aqui, um, dois, três, quatro principais que toda mulher acaba sentindo Bom, eu já ouvi falar de algum, tipo assim, ó O calor, ressecamento vaginal, que parece que perturba demais Parece que altera o humor, tipo assim, a pessoa fica mais nervosa, não sei o que que é Algumas ficam até deprimidas, não sei, não sei mais Míster, você foi perfeito, só faltou falar duas que são extremamente perigosas Então anote aí Perda óssea, ok? Então é, o osso da mulher na menopausa enfraquece muito Isso é um perigo danado, a gente precisa cuidar disso E distúrbio no sono E qual o problema do distúrbio do sono? Ele acaba acarretando uma queda na imunidade Então, a mulher, ela começa a ter problemas pra dormir E esse problema pra dormir vai levar a uma queda terrível na imunidade dela Então uma coisa acaba puxando a outra E aí ela pode ter problemas de infecção, de virose Você já falou bem a questão da flora bacteriana vaginal Altera completamente Então nós vamos aprender quais são os imunizantes pra corrigir isso, ok? E uma que eu acho terrível, Mice Que é o problema sexual, a libido da mulher Praticamente desaparece ali A mulher fica bem, com muita dificuldade Muitos casamentos acabam por causa disso, infelizmente Então, o que nós vamos aprender aqui hoje Pode, como você disse muito bem, salvar casamentos, inclusive Porque é muito importante isso Então, ó Distúrbio no sono Perda óssea Ganho de peso Então a mulher começa a acumular muita gordura Alterações no morro Então são terríveis esses sintomas Então não é só o fogacho que tá em conta aqui, tá? Tem muita coisa pra gente mudar aí Pra gente melhorar na vida da mulher O bom é que existem Estes imunizantes naturais Que a gente pode usar Então, vamos aprender Beleza? Beleza Vamos lá Então tá Primeira coisa, pessoal O que a gente precisa saber é o seguinte Então, essa vai a primeira informação técnica científica Dessa aula de hoje Quais são os exames de sangue Que você, mulher, precisa fazer E atenção Não há necessidade de você passar primeiro pelo médico Passar primeiro pelo imunologista Pelo profissional de saúde Você mesmo pode ir em um laboratório particular E solicitar estes exames Se o nível desses exames Que são três Que eu vou falar aqui Estiver muito baixo Você já está no caminho da menopausa Mesmo sem sintoma Beleza, mister? Então, é isso que tem que ficar na cabeça Às vezes, os sintomas Eles vão aparecer daqui a pouco Então, esses exames Que eu vou ensinar agora Eles servem como um preventivo importante Certo? Certo Liza Vou te pedir uma grande gentileza De ir olhando aí nos comentários As perguntas Pra gente enriquecendo aqui também A nossa live de hoje, tá? Tá bom E até já pedi a participação De todo mundo que está ao vivo Pra ir já mandando Alguns comentários A respeito da sua própria saúde Que a gente vai Enriquecer bastante a nossa live Então, vamos lá então Vamos Descobrir quais são esses três exames Bora Eu vou colocar aqui na tela então Pra ficar mais fácil Pro pessoal anotar Beleza? Então, vamos lá O primeiro deles É o estradiol Ok? Estradiol Que é um tipo de hormônio estrogênio Muito fácil Então, qualquer laboratório que você for E pedir estradiol Eles vão fazer Não é um exame caro E lá você vai ter Os níveis de estradiol Máximo e mínimo Dentro da sua idade Esperado pra sua idade E aí você Saberá ali Se já está entrando em menopausa Segundo exame Atenção Preste atenção Que é o FSH Que é o hormônio Folículo Estimulante É aqui que é o segredo da coisa Tá? O FSH Ele é importante Pra avaliar A função dos ovários Esse é o hormônio Que mais cai Na mulher Na hora que ela entra na menopausa Por quê? A menopausa Nada mais é Do que o fim Da ovulação Então a mulher Para de ovular Consequentemente Ela não vai ter mais Esse hormônio Isso leva A todos os sintomas Que a gente já falou Aqui no início da live Aliás Será que o pessoal Tá acompanhando a live Direitinho, Mice? Quantos sintomas Que a gente falou Só escreve o número Aí pra gente Nos comentários Vamos ver se o povo Tá acompanhando A gente falou Quantos sintomas Relacionados à menopausa E agora O terceiro Exame Que você não pode Deixar de fazer Tá? Então Botando na tela aí Que é A famosa Progesterona Que é Um dos hormônios Usados aí Pra reposição Tá lá Progesterona Então resumindo Estradiol FSH E progesterona Esse kit aí Com esses três hormônios Na medicina Também ele é acompanhado De um exame De ultrassom Mas aí é só O médico Que pede Só ele que vai saber Interpretar Normalmente o ginecologista Porque Ele vai querer ver Como que está A parede do útero Como que está A espessura Da cavidade Da vagina Como que está O ovário Aí é ultrassom Nesse caso Você não vai conseguir Fazer sozinho Nem sozinho Uma vez que você Não saberá interpretar E é um exame Mais caro também Mas esses três Os hormônios Tá? FSH Estradiol E progesterona Você faz Baratinho Em qualquer laboratório Particular E ali você já tem Uma boa noção Se você está entrando Ou não No caminho Da menopausa E mister Importantíssimo Isso que eu vou falar agora Por que você Precisa fazer Estes exames Não você Tá mister As mulheres Tá? A minha mulher As mulheres Por que você Mulher Precisa fazer Estes exames Se você está Acompanhando a live Aqui Direitinho No início Nós falamos Aqui Você viu Os seis principais Sintomas da menopausa Eles se confundem Com sintomas De outras Doenças Inflamatórias No corpo Então Pra você Ter certeza Que aqueles sintomas Estão relacionados A um problema Na queda hormonal Da menopausa Você precisa Desses três exames Então Não sai deduzindo Ah Isso deve ser menopausa Não Para de achismo Use a ciência A seu favor Faça os exames E confirme Beleza Então Beleza Mas Nem tudo são flores Você sabe bem disso Missa A gente está sempre trazendo aqui Denúncias sérias Denúncias graves A respeito de Medicamentos Medicamentos químicos E agora A gente precisa entrar Na parte polêmica Da nossa live De hoje É um bom momento Para você compartilhar Essa live Mandar para as pessoas Que você gosta Principalmente Para as mulheres Que você gosta Pode ser Próximo de você Ou não Mesmo que seja Uma mulher Que já saiu Da menopausa Há muito tempo Pode ser Que hora ou outra Ela receba A indicação de reposição Hormonal De terapia hormonal E Eu sinto Te informar Mas eu tenho Uma responsabilidade Científica De informá-los Hormônio Para Resolver A perda Infelizmente Traz sérios riscos Para Saúde Da mulher Eu Fiquei Impressionado Quando eu descobri Esse artigo Científico Aqui Pouquíssimas Mulheres Sabem disso Mister Você Tinha noção Você sabia Que A terapia De reposição Hormonal Em mulheres Na menopausa Está associada A um risco Maior De Pissoríase Nossa Meu amigo No dia que eu vi Isso aqui Eu quase caí Para trás Você tem noção O que é Pissoríase Eu conheci Uma pessoa Que tinha Pissoríase Era um homem Pensa Num cara Que sofria De repente Ele sentia Romper Algo assim Começava a sangrar Nossa Sofria demais Gente Olha aí Olha aí A pissoríase Olha aí Olha aí A pissoríase Afeta homem Afeta mulher Do mesmo jeito Tá Gente É terrível É terrível Tá É considerada É considerada Uma doença Autoimune Portanto Tem um componente Imunológico Muito importante Na pissoríase E a denúncia Que eu estou fazendo É que agora E aí Você está vendo Que pega muito O couro cabeludo Então a mulher Começa a ter ali Uma queda De cabelo E tudo mais Mas pode pegar Também até A planta dos pés Olha isso E se confunde Com muitas outras doenças Olha essa menina Nova Bonita No rosto Olha que desespero E às vezes ela pode achar Que é uma espinha Mas não Olha o couro cabeludo Todo afetado Leva a queda de cabelo Olha aqui na testa Então É uma doença Muito difícil Meu amigo Muito difícil Agora eu te pergunto o seguinte Pera aí Se eu trago pra você Uma denúncia De um documento Científico Mostrando que A terapia De reposição Hormonal Pra mulher Na menopausa Os sintomas De menopausa São terríveis Mas aí eu te pergunto Pra você Mulher Se você Se tivesse que escolher Desculpa As escolhas Que eu vou te passar Entre Um calorzão Ou uma Pissoria Você ficaria com o que? Não queria Não chocar ninguém Não Mas o que seria melhor? O calorzão Ou absurd Você está entendendo A pergunta É difícil falar isso Mas é a realidade É a realidade E eu não estou exagerando Não estou tirando nada Da minha cabeça Eu vou mostrar agora Por que eu estou dizendo isso Como eu disse pra você O dia que eu descobri Esse documento científico Eu fiquei chocado E eu comecei A usar ele também Como argumentação Para as mulheres Que chegavam No meu consultório Me pedindo Reposição hormonal De cara eu já falava Eu não posso indicar hormônio Porque eu só trabalho Com terapias naturais Ah, doutor Luiz Augusto Mas aí não vale Eu vou procurar um médico Então que me indica Hormônios Eu Ok, você pode ir lá Mas antes Você não pode ir Sem saber disso daqui Olha isso aqui É chocante Como eu disse Essas lives Não é pra chocar ninguém Ela é pra esclarecer Ela é pra trazer A luz da ciência Pra sua vida Esse é um documento De 2023 Publicado no Journal of Korean Medical Science Ok Onde ele prova Categoricamente Hormone Replacement Therapy Em Pissorias Risk Vamos traduzir pro português? Vamos lá Aqui no Google Tem esse recurso da tradução Você pode usar ele aqui E lá está então Em bom português Pra todo mundo ver Em alto e bom som 18 de dezembro de 2023 Terapia de reposição hormonal E risco de psoríase Um estudo de corte De base populacional Em todo o país Gente Nós estamos falando De 1.130.741 mulheres Na pós-menopausa É mulher demais estudada E olha a conclusão Propomos que A terapia de reposição hormonal Em mulheres Na pós-menopausa Está associada Ao aumento Na probabilidade Do desenvolvimento De psorias É isso que você quer Pra sua vida Mulher É isso aí Que você quer Pra sua vida É isso aqui Ó Olha aí Olha o couro cabeludo Olha lá Aquela menina lá É isso que você quer É isso que a reposição hormonal Está te prometendo Eu estou falando Eu estou falando De um documento científico De 2023 Eu te garanto Que a maioria Dos ginecologistas A maioria Dos Endocrinologistas Não passam Essa informação Para as mulheres Na hora de receitar Mesmo porque Esse é um documento De agora Mais de um milhão De mulheres Foram estudadas Isso foram Mais de dez anos De estudo Para chegar A essa conclusão E aí É chocante Ou não é Caramba Meu É complicado Até para mim Que sou homem Saber do negócio Desse daí Misericórdia Não quero que minha mulher Use esse trem não É isso É disso Que nós estamos Falando Então Essa denúncia Que eu estou trazendo aqui Não é propaganda Antimedicina Os hormônios estão aí Eles são seguros Eles podem ser usados Devem ser usados Mas você Precisa Saber Dos riscos Tá bom? E infelizmente Não é só isso Não é só da psorias Tem coisa mais séria Você conhece Uma doença Que é terrível Para a pessoa Respirar Ela de repente Começa a dar Uma pequena caminhada E já começa Perdendo quase o ar E não consegue Respirar de jeito nenhum E tem que usar Uma A famosa Tal de asma 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 A tal de asma Vou mostrar Para vocês agora Um documento científico 17 anos Estudando mulheres Que faz terapia De reposição hormonal E que não faz terapia De reposição hormonal E olha O que Os cientistas Descobriram Não é para chocar É para trazer ciência Para a sua vida Para te esclarecer Os riscos Que você está correndo Então está lá Então está lá Olha Olha aqui Um artigo aqui Vermelhinho Publicado No The Journal of Allergy In Clinical Imunology Impratze Vamos traduzir Para o português Já direto Aqui E vamos ver O que esses Cientistas descobriram Olha que chocante Terapia de reposição hormonal E risco de exacerbação grave Da asma em mulheres Na perimenopausa e pós-menopausa Estudo de corte nacional De 17 anos 17 anos Estudando milhares De mulheres 31 Mais de 30 mil mulheres Foram estudadas E foi provado Que o uso da terapia hormonal Particularmente O uso anterior E o uso por mais de 2 anos Está associado A um risco aumentado De exacerbação grave da asma Em mulheres Então Olha que situação complicada O que é melhor então Para a vida dessa mulher A reposição hormonal Ou a asma A reposição hormonal Ou a psoríase É disso que nós estamos falando É disso que nós estamos falando Mas Infelizmente Notícia ruim Não vem sozinha Eu tenho que trazer mais denúncia Eu tenho que trazer mais denúncia Porque daqui a pouco Nós vamos entrar Com os imunizantes naturais Que é a linha Que é a nossa linha Que a gente segue Que são as terapias Que nós seguimos Que é a terapia Que eu espero que você comece a usar Na sua vida A partir de hoje Porque ela está À sua disposição Os 10 imunizantes Que eu vou trazer aqui São todos comprovados Cientificamente Assim Assim como foi comprovado Cientificamente Os riscos Da terapia de reposição hormonal Já dei duas E agora vai para a terceira Anote aí E vocês vão ficar Meu Deus do céu Agora eu não sei Mas o que eu faço Então está lá The Lancet Uma das mais importantes Revistas científicas Da área médica do mundo Não é qualquer revista The Lancet Já vou traduzir Para o português E já vou mostrar Para vocês Ficarem chocados Com isso daqui Está lá Câncer de mama E terapia De reposição hormonal Reanálise Análise Colaborativa De dados De 51 estudos Epidemiológicos De 52.705 mulheres Com câncer de mama E 108.411 mulheres Sem câncer de mama E qual que foi a conclusão Desse estudo? Infelizmente O risco De diagnóstico De câncer de mama Aumenta Em mulheres Que usam Terapia de reposição hormonal E aumenta Com o aumento Da duração Do uso Durma Com o barulho Desse É bravo Ô mister Só de usar o hormônio Já tem Um risco Aumentado Do câncer de mama E quanto mais Tempo a mulher Usar o hormônio Mais exacerbado Esse risco fica Felizmente Para você Mulher Que quer usar o hormônio Existe Um exame genético Um exame genético Inclusive Eu sou geneticista Eu trabalho com análise genética No meu consultório Você pode fazer um exame genético Para saber a probabilidade Que você tem de desenvolver um câncer de mama Você já ouviu falar Você já ouviu falar de uma artista Muito famosa Mister Famosíssima Inclusive faz muita caridade Vai lá na África Faz muita doação Ela é milionária Casada com Com outro artista De Hollywood Milionária Que fez esse exame genético Que eu faço Lá no meu consultório Ela não fez comigo não Tá? Vamos deixar claro Mas ela fez esse mesmo exame genético E por causa disso Ela arrancou as mamas E colocou uma prótese no lugar Porque ela tinha o maior risco De desenvolver o câncer de mama Então ela não poderia fazer reposição hormonal O exame Anote Seimista É o BRCA DE de bola RCA Ok? É um gene Que dependendo das mutações Que a mulher herdou Da mãe dela Da avó dela Da bisavó Da tataravó dela Ela tem maior probabilidade De ter câncer de mama Aí ela não pode fazer reposição Hormonal Porque eu acabei de mostrar Aqui num documento científico Angelina Jolie Lembra dela? É do amigo Ela arrancou a mama Simplesmente porque Ela tinha o maior risco De desenvolver E não poderia fazer reposição hormonal Em espécie alguma Porque senão O risco aumentaria demais Deixa eu perguntar Uma coisa doutor Você acha que Os médicos Pedem esse exame Antes de passar A reposição hormonal Mulheres de plantão Olha a pergunta Do mister Não Eu fiquei assustado Agora Eu fiquei assustado Agora Porque se tiver algum Que não pede Eu vou chamar de açougueiro Bom Eu quero saber a verdade Eu não quero ofender Ninguém Mas você precisa saber A verdade O sistema Precisa economizar Para dar lucro Então ele pega O seu Dinheirinho suado Ali do plano de saúde Todo mês E ele tem que ter lucro Com aquilo Sabe quanto que custa Um exame de BRCA1 BRCA2 completo? Dois mil reais Você acha que O plano de saúde Vai cobrir isso? Então se o médico Ainda mais que a maioria Ainda mais que a maioria Da população Não tem nem plano de saúde Meu amigo Você acha que Se o médico Colocar isso lá Se o médico Colocar isso lá No pedido Adivinha o que acontece Com esse médico Pé do emprego Vai pra fila do SUS Vai ter que fazer Concurso público E é uma loucura O melhor plano De saúde Do Brasil Que eu não vou fazer Propaganda Alguém pedindo aqui Como se escreve Você falou BRCA Bola Rápido Eu vou escrever na tela Pera aí Pera aí Eu vou escrever na tela E vou mostrar aí pra você Já tô escrevendo Aqui ó BRCA1 E BRCA2 BRCA2 Pessoal Tá na tela Ó Olha aí BRCA1 E BRCA2 Vou deixar mais um tempinho Pra vocês copiarem É um exame genético Ok? Tem que passar Pelo geneticista Antes Eu não tô fazendo Propaganda minha aqui Não Tô dando live Eu tô passando informação Mas eu sou geneticista Se você quiser fazer Este exame Conversa comigo Ou procure outro Então o que acontece Este exame Ele vai mostrar Pra mulher O risco Que ela tem Ou não De usar hormônio Porque Acabei de mostrar O documento científico E eu não tô mostrando Documento científico qualquer Eu tô mostrando Documento da Lancet Que é uma das mais prestigiosas Revistas médicas do mundo Mostrando claramente Câncer de mama E terapia de reposição hormonal Pronto Acabou Então Se você Quer ficar nessa Porque assim Tem paciente Que é um pouquinho Mais rebelde A gente sabe disso E tem umas pacientes Que brigam comigo Ai doutor Luiz Augusto Mas eu não aguento sintomas Eu fiz a reposição hormonal Bioidêntica Não tem essa agora? O tal da bioidêntica? Essa história de bioidêntica aí É o esqueminha Que os médicos Arrumaram Pra passar lá Eles são recombinantes E não sintéticos Mas que na verdade O efeito Não é pelo fato De ser sintético Ou bioidêntico É o efeito Que o excesso Daquele hormônio Após o momento Que a mulher Não produz mais Forma natural Causa Porque senão Esses estudos científicos Que eu tô mostrando aqui Todos iam provar O contrário Todos iam provar Que o uso Da reposição hormonal Faz bem E não Eles estão fazendo mal É isso Outra coisa Vou trazer É, não acabou não Tem mais denúncia Aqui pra fazer E daqui a pouco Eu vou trazer os imunizantes São 10 Vocês vão ficar felizes demais Mulheres Mulheres do meu Brasil Minhas queridas mulheres Vocês vão ficar Felizes demais Com esses imunizantes Que a gente vai trazer aqui Ó Mas eu preciso fazer Mais denúncia Mister Você conhece Alguém Alguma mulher Que já reclamou Com você De Já Sabe O que que é isso, né? Zumbido, né? Zumbido Zumbido Direto Eu recebo isso lá No meu consultório Mulher com zumbido Quer ver? Aqui Mais denúncia O que que é isso aí? É um grilo? É um grilinho No ouvido, né? Tá lá, ó Mais denúncia Para vocês Vou Vou traduzir Para o português Aqui, tá? E bora lá Documentos Científicos de 2017 BMJ Open Vamos lá Associação Da Percepção Do zumbido Com a duração Da terapia De reposição hormonal Em mulheres Coreanas Na pós-menopausa Um estudo Transversal Vamos lá, gente É um trabalho É um trabalho Que foi feito De 2010 A 2012 Tá? É 2.736 mulheres Estudadas E o que que eles Concluíram? Uma maior duração De TRH Que é a terapia De reposição hormonal Foi associada Ao desenvolvimento De zumbido Em mulheres Coreanas Na pós-menopausa Agora, literalmente Durma com barulho Esse barulho Realmente É ruim pra dormir Cara, meu Deus do céu É loucura, meu amigo Do nada Você chega num lugar silêncio E é tão desesperador Que a pessoa procura Barulho Pra não escutar O próprio barulho Dentro do ouvido Eita Então vira um ciclo Vicioso Desesperado A pessoa quer ficar Em lugar barulhento Porque na hora que ela Tá num lugar silencioso Vem E Tá aí a reposição hormonal Tipo Tentar dormir Ouvindo música Pra não ouvir o zumbido É Aí gera um vício Aí a pessoa fica Viciada naquele processo É horrível, cara É horrível E agora Pra fechar As denúncias Pra fechar As denúncias E aí a gente vai partir Pra parte boa da live Que são os imunizantes Eu vou trazer 10 imunizantes Com dosagem Contudo Pra as nossas Queridas mulheres Viverem bem Durante a menopausa Mister 1 milhão E 360 mil Mulheres estudadas Mami Eu já falei aqui De risco de câncer de mama Eu já falei De pissorias Eu já falei De zumbido Eu já falei De risco de fratura Lá no início Mas agora Infelizmente Aqui Eu fiquei Ainda mais chocado Parece que A medicina Não cansa De me trazer Notícias ruins É por isso Que eu trabalho Com as terapias naturais É por isso Que eu trago A imunidade A imunologia Pra vida Dos meus alunos Dos meus seguidores E dos meus pacientes No meu consultório Por causa de denúncias Como essa Que eu vou mostrar agora Olha que tristeza Tá aqui ó Vou botar na tela Mais uma Denúncia chocante Já compartilha Já compartilha A live Pra as pessoas Ficarem sabendo 2020 Scientific report Menopausal factors and risk Não, vamos passar Pro português Vamos lá Fatores da menopausa E risco de artrite reumatoide Em mulheres soropositivas Na pós-menopausa Um estudo de corte nacional Com Pássimo Com número 1 milhão 360 mil Mulheres Eu vou direto Na conclusão Tá A maioria Dos fatores Reprodutivos Femininos Não afetou Significantemente O desenvolvimento Da artrite reumatoide Em melhores Soropositivas Apenas Atenção A TRH Que é a reposição hormonal Está associada A um aumento Pequeno Mas significativo Parece que a internet Do doutor caiu Gente Que coisa A gente não lê A gente não conhece A gente não Não pesquisa A gente não ouve falar E aí de repente A gente descobre Uma bagaceira Descobre que Tem muita gente Às vezes Indo como Ovelha Para o matadouro Tomando veneno Achando que está tomando remédio É complicadíssimo Esse negócio de saúde Muito complicado Saber Que Existe um sistema E o sistema Não tem interesse Nenhum De que Nós Vivamos bem Um sistema Que Simplesmente Tem interesse De escravizar A nossa vida Financeiramente Falando Quanto mais Arrumar um jeito De tirar o dinheiro Da gente Melhor Quando eles não estão Sossegados Eles criam aí Um esquema Como aquele Que trancou a porta De todo mundo E de onde Saiu o dinheiro Foi o governo Que pagou Foi nada Foi a gente Que pagou Imposto Endividamento E aí O sistema Fica Trilionário Um pouquinho Um pouquinho Mais Então Eu quero dizer Para vocês Que Eu fico triste Com certas coisas Sabe Eu fico chocado Com certas coisas Porque Infelizmente Infelizmente Nós não vivemos Num mundo justo E nem temos Expectativa De que o mundo Seja justo Nem o senhor Prometeu Que o mundo Seria justo Você falou No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Agora Esses dias Eu fiz uma live Aqui Dizendo assim Uma pergunta Onde está A humanidade Onde está A humanidade Dos seres humanos Onde está O desejo De ser Humano Porque nós Fomos criados Para sermos Humanos E ser Humano É conviver Em humanidade Ajudando uns Aos outros Mas nós Percebemos Realmente Uma tentativa De fazer Com que Uns fiquem Contra os outros Dividir Para conquistar Tomar tudo Que tem Escravizar Veneno 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 Dizendo que é Remédio 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 Gente Vocês já perceberam Que Bar fecha Igreja Fecha Indústria Fecha E farmácia Abre Vocês já perceberam Que agora Toda esquina Tem uma farmácia Vocês já perceberam O melhor negócio Do Brasil E do mundo Hoje É abrir farmácia Vocês já perceberam Isso Por que? Porque a doença Multiplica E por que a doença Multiplica? Porque o povo Parou de tomar Remédio natural E começou a tomar Química Simples assim That's it Sabe Quando as pessoas Pararam de tomar Um chá Um remédio Que a avó Ensinava Um remédio Que vinha lá Do índio Quando Infelizmente O nosso Congresso Nacional Foi pago Eu acho que foi pago Para fazer uma lei Proibindo dizer Que as plantas Curam E por final O proprietário Da empresa For Life Da qual eu Faço parte Represento Que é dono Da For Life Ele é filho Daquela mulher Que lançou Aquele livro As plantas curam Pois os deputados Inventaram Um jeito De Proibir Fazer uma lei Que proíbe De falar Que planta cura Como assim Que planta não cura Cambada de imbecil Então por que Que pega as plantas Para fazer as drogas Eles pegam as plantas E colocam Um pouco de veneno Dentro O princípio ativo Dos remédios É planta Como é que planta Não cura Eu cresci Com a minha mãe Tomando chá de algodão Para queimação Chá de evacideira Para uma coisa Chá de hortelã Para outra coisa Chá de quebra pedra Para outra coisa Chá de picão Para outra coisa Eu cresci Eu cresci tomando Chá de plantas Machucado Machucado Ele penetrou Ele penetrou e curou A infecção Olha aí Mas hoje em dia Não pode passar Remédio De antigamente Para o povo Por isso que eu gosto De conversar com o velho O velho ensina Remédio bom Eu amo essas coisas Quem me ensinou Isso foi uma senhora De idade E eu uso direto Então assim Doutor Mas aí tem uma estratégia Mister Que é exatamente Que a gente segue aqui Que é esfregar Na cara Da autoridade Uma outra autoridade Está aqui Quer autoridade Eu uso a minha autoridade Como PHD Como doutor Porque eu vou lá Pego o documento científico E mostro Olha aqui o medicamento Fazendo mal Você está duvidando De mim Então você vai lá Bater em todos os outros cientistas Porque eu sou um cientista E eu tenho a obrigação legal De divulgar ciência Ah, você não acredita Na terapia natural Você não acredita Na planta medicinal Você não acredita Em imunizante natural Está aqui o artigo científico Me contesta Então todas as minhas receitas É baseada em artigo científico Pronto Está lá meu consultório E vamos cuidar bem das pessoas É isso que importa Que bom Doutor Mostra aí Mostra aí os imunizantes Vamos acelerar Senão a gente vai durar Uma hora e meia de aula Vamos para fechar Vamos para fechar Bora lá Então Só concluindo um raciocínio Lá da artrite reumatóide Esse é um exame importante Anote aí para mim Por favor É mais um exame Eu já falei de um tanto de exame Aqui hoje FSH Estradiol Progesterona BRCA1 BRCA2 E agora é o AR Soropositivo Que é o exame De sorologia Para o anticorpo Da artrite reumatóide Se você tiver Um soropositivo Para a artrite reumatóide Você não deveria Usar reposição hormonal Por causa desse estudo Realizado aí com Um milhão de mulheres Provando Um milhão e trezentas mil mulheres Provando que mulheres Que têm tendência A artrite reumatóide Se usar reposição hormonal Vai sofrer artrite reumatóide Ponto Bora então Para fechar essa live De maneira espetacular Jogando para cima Deixando essas mulheres Felizes da vida Porque Felizmente As plantas curam Felizmente Existe terapia Natural Imunizante Para a menopausa Vamos conhecer a primeira então? Anote aí Minha senhora Duvido que você descubra O que é isso aqui Já vou colocar na tela E você vai me falar Se você já viu Essa florzinha linda Maravilhosa aí Conhece? Quem conhece Já coloca aí Nos comentários Conhece, mister? Conheço não Está parecendo margarida Está parecendo margarida Mas não é Vamos ver aquela de novo Quem sabe Escreve aí pessoal Às vezes ela pode ser roxinha também Ela pode ser um pouquinho mais Assim Mas é a mesma espécie Conhece Não? Então anote aí Erva De São João Beleza? Chá de erva de São João Quanto que você vai usar disso? Então vamos lá Eu vou trazer pra vocês agora Um documento científico De nada mais Nada menos Do que 2023 Deixa eu já colocar ele aqui na tela Dezembro de 2023 Dezembro de 2023 De ontem Então Aposto O meu cristal de quartzo Que o seu médico Não sabe disso E é por isso Que ele não se receita Aliás Ele não pode se receitar Isso Porque senão Ele toma processo lá Então vamos lá Esse documento Faz parte De todas Essas terapias Imunizantes Que eu vou ensinar agora Papel das Terapias Alternativas Para melhorar A qualidade de vida Em mulheres Na menopausa Uma revisão sistemática Tá? Então vocês estão vendo aí 2023 Publicada em dezembro 30 de dezembro de 2023 É tipo um presente De final de ano E a primeira Planta medicinal Que eu trouxe aqui pra vocês É a erva de São João E junto com ela Nós vamos fazer um mix Com essa danadinha aí Não sei se você já tomou muito chá Disso daí, mister Tenho certeza O que é? Olha lá Deixa eu ver Olha Olha aí Aí forma esses grãozinhos aqui É a nossa amiga Erva doce Um cházinho gostoso Toda vida É ou não é? Uma delícia Uma delícia É docinho mesmo Já tomei muito chá disso aí Gostosinho Então você vai fazer um chá De erva de São João Com Erva doce Em qual a concentração? Olha aqui Ó Isso é um documento científico Não sou eu que estou dando a receita Não São cientistas aqui Depois eu te mando o artigo Quem quiser o artigo É só colocar Nos comentários Eu quero Que eu mando Então o grupo Erva doce Consumiu Dose diária De 30 miligramas Ok Aí ele é rico em Flavanoides Glicosídeos Ácido Fenólico Ácido Hidroxinâmico Curanaminas E taninos Melhorou a atividade Sexual Da pós-menopausa É ou não é isso ou não? Aí eu te pergunto Precisa de reposição hormonal? Porque às vezes vai o casal Lá no consultório Às vezes vai o casal Sabe? Ah, nós estamos com dificuldade E tudo Minha mulher perdeu O interesse sexual Como que faz? Não, toma esse hormônio Aqui que vai melhorar Toma esse chá aqui Que você não vai ter Aqueles problemas Que a gente viu Muito melhor O réu não é Mister Vamos para mais um, Mister? Vamos lá Já foram dois Prometi dez Vamos lá Rapidinho agora Para fechar Essa daqui também é muito comum Muito usada em crianças Inclusive Quem sabe? Escreve nos comentários É o nosso amigo O funcho Ele parece bastante com a erva doce Mas é o funcho E o que tem lá No documento científico Sobre o funcho Olha o que Cápsula Com 30% O funcho também É a erva doce Em alguns locais Ele é chamado de erva doce Funcho Então você pode usar Só o funcho Ou a erva doce Também Redução dos sintomas Vasomotores Formigamento vaginal Reduz Formigamento vaginal Reduz a secura vaginal Tá? Tá? Aumenta a satisfação sexual E melhora o distúrbio do sono Quem não sabe disso, né? Toda mãe inteligente Sabe que a melhor coisa Para a neném dormir É o funcho Erva doce Né? Então tá aí Espetacular E agora esse camaradinho aqui Mais um imunizante natural aí Para a gente ir para o fechamento Da nossa live Esse aqui pouco a gente conhece Mas essa sementinha, tá? Ela dá desse jeito aqui, ó Lá na arvorezinha dela Que é essa arvorezinha com essas florzinhas aqui Esse camarada É chamado de Fenogrego Não sei se você conhecia Conhecia esse aí, Mice Não Pois é, meu amigo O fenogrego Veja só Né? Que é a trigonélia Então você pode usar aí 200mg 250mg duas vezes ao dia Riquíssimo em protodiocina e trigonelina Que são fitoestrógenos Então ele substitui o estrógeno Ele substitui a reposição hormonal Redução significativa dos efeitos vasomotores e dores nas pernas As mulheres que entram em manopólio reclamam demais Ah, minha perna tá doendo Minha perna tá doendo E tá aí O nosso amigo Fenogrego Beleza? Esse daqui eu acho que pouca gente conhece Então agora nós já vamos Para o nosso quinto imunizante Que é essa florzinha vermelha aí Maravilhosa Linda Chamada de trevo vermelho Tá? Ela é vendida em cápsula, inclusive Ok? 200mg O trevo vermelho Você pode usar da seguinte forma 40mg de trevo vermelho De folhas secas Por três meses Riquíssimo nos fitoestrógenos Sinesteína E da idizesteína Ok? A gravidade dos sintomas da menopausa Foi reduzida Simplesmente usando trevo grego Olha que beleza, mister Eu tô te falando, meu amigo Precisa ficar se intoxicando Lá com os hormônios Os queridíssimos hormônios Com aquele tanto de efeito adverso Que a gente mostrou aqui Cientificamente provado E agora tem mais uma plantinha aqui Que ela não é típica no Brasil Tanto é que o nome dela é estrangeiro Então vocês vão ter dificuldade de achar Mas eu vou trazer também Como mais um imunizante pra nós Esse aqui é bem mais difícil de saber o que é, tá? Esse camarada É o Corroche Ele é vendido em cápsula também, tá? Essa plantinha É o Black Corroche Eles têm concentração maior 750mg 540mg Mas o Corroche é um espetáculo pra menopausa Olha aqui 2,5mg por dia Por 180 dias Riquíssima em polifenóis E mais esses 2 fitoestrógenos Ciminejol Redução das ondas de calor Sudorese Problemas de sono E ansiedade Adeus, fogacho Adeus, fogacho Beleza? Então tá aí, meu amigo Tá aí Vou trazer um agora que é bastante famoso Muita gente conhece E vou colocar pra fechar Uma sobremesa, tá? Uma sobremesa Mas esse daí, ó Ele é asiático Lembra dessa planta aí? Ouvi isso? Essa árvore linda, maravilhosa É a gincobiloba Já ouviu falar da gincobiloba? Já ouvi falar Mas não conheci a planta não Olha ela aí Como ela é linda, ó Né? Muito linda Parece uma pata de elefante, né? A gincobiloba Ela é espetacular pra menopausa, gente Tá? Ela é rica em fitoesteroides Que é os glicosídeos de flavona Ó, função sexual melhorada Tá? Em mulheres na pós Menopausa E eu vou fechar com imunizantes Que é Eu sempre gosto de trazer uma surpresinha, né? A cereja do bolo eu deixo pro final E é literalmente uma cereja do bolo Porque é uma sobremesa É uma sobremesa Vou mostrar ela aqui Talvez você nem sabe que isso é uma sobremesa Mas é Tá lá E é uma delícia Tá? É uma delícia Conhece, Nisse? Tá parecendo um coquinho, oricuri Não sei exatamente o que é, não É, parece, mas não é Não é exatamente o coquinho, oricuri É a nossa amizade É tâmara? Tâmara Tâmara Uau! Uau! Eu amo tâmara Minha mulher gosta demais Mas eu vi isso aí muito lá em Israel Isso, meu amigo É de lá que vem Minha do Oriente Médio É a tâmara Deliciosa É uma sobremesa Espetacular pra menopausa E tá aqui, ó A tâmara Pólen de tâmara Consumido É riquíssima em flavanoides Em glicosídeos Tá? Em estrógenos Ok? Em fitoestrógenos Ele vai melhorar a lubrificação vaginal E vai reduzir Essas dores Que a mulher sente, tá? Na menopausa Durante o ato sexual Então Tá aí, meu querido Tá entregue A gente prometeu os imunizantes A gente prometeu Que iria fazer a denúncia também Dos problemas aí Da reposição hormonal Fizemos Tá entregue Se você quiser usar Artigos científicos É só escrever nos comentários Eu quero Que eu vou te mandar Com o maior prazer Com o maior carinho Se precisar Das dosagens corretas Pro seu caso Fazer os exames Interpretar os exames Entre em contato conosco também Que a gente vai te ajudar A gente pode encaixar Numa agenda, né? Lá na minha Não é fácil Conseguir uma agenda Um horário na minha agenda Mas a gente dá um jeito Se não der Eu indico Outros profissionais também Muitos alunos meus Eu indico pra vocês também Tá legal? E Vamos cuidar Bem Da nossa saúde Porque As ferramentas Pra cuidar da imunidade Não são Medicamentosas Graças a Deus A gente só precisa Saber usar E é pra isso Que existem Os profissionais É pra isso Que existem Vamos lá Fala Fala pra mim E pro povo Quais são os fatores De transferência Que podem ajudar Eles nessa questão Aqui Sem sombra de dúvida Plus Que você mostrou aí Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Porque Ele vai diminuir A neutrofilia O que é a neutrofilia? É o excesso De neutrófilos Produzidos Pela medula óssea Pra atacar Bactérias No intestino E se você Não regulariza isso Aí leva Bactérias Do intestino Pra bexiga Da bexiga Isso pode Alcançar A corrente sanguínea Atacar Outras partes Do corpo E aí a mulher Vai piorando E ela não entende Por quê Então O sistema imunológico Equilibrado É obrigatório E eu não conheço Nada na literatura Científica Mundial Que seja Mais efetivo E mais eficaz Do que os fatores De transferência Como Transfactor Plus Da For Life Porque ela tem Uma patente Da purificação Desses fatores De transferência Eu não conheço Nenhuma cápsula Que tenha Uma maior concentração De fatores de transferência Nanoestruturados Como esse Da For Life Nenhum Nenhum Então tanto é Que pra muitos pacientes Meu Eu receito Os fatores de transferência Tá Então não tenha dúvida Ah mas doutor Luiz Augusto Eu posso usar Mesmo sem Sem passar Pra uma consulta Sim Porque é Um alimento funcional É um suplemento Beleza Então ele é De língua Eu tava falando aqui No início da live Que muitas pessoas Que eu conheço Que usam Falaram que Realmente ajudou Muito na Menopausa O transferfecto plus Ele eleva A sua imunidade Até 400 vezes E você pode ter O seu sistema imune Equilibrado Pra vencer Qualquer problema Então Se alguém precisar Se alguém interessar Eu posso dar pra você Um link Onde você vai comprar Com desconto Eu sou representante Da For Life Inclusive recebi um Botão bonito Essa semana Já fui promovido Tô indo bem Tô feliz da vida E doutor Muito obrigado Por estar comigo Mais uma vez Entregar Esse conteúdo Fantástico Vou deixar Essa live salva Quem quiser Assistir outra vez E compartilhar Faz favor Segue o doutor Eu vou colocar Seu arroba Mais uma vez Aqui Doutor Pro povo saber Arroba Professor Doutor 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 Luiz Augusto Professor Ponto Doutor Ponto Luiz Augusto Isto E aí Está certo Certíssimo Beleza Então Gente É o seguinte Vocês seguem ele Eu imagino que ele vai Continuar fazendo Live poderosa Como essa Também no canal dele Então Rola nele Que vocês vão Aprender muita coisa Essas lives Estão ficando salvas Eu tenho muito Conteúdo dele No meu Canal Mister Suplementos E nós vamos Voltar a fazer Não vou prometer Agora o dia Porque eu vou mudar De cidade Então eu estou Na buvuca Da mudança Mas a qualquer momento A gente pode aparecer De surpresa aqui Tá doutor De repente Eu te falo Eu te falo de manhã Doutor Hoje dá Aí a gente faz um bando E avisa o povo E cai pra dentro Tá bom Live surpresa É isso daí E durante essa semana inteira Eu prometo pra vocês Que eu vou publicar Tanto no YouTube No canal Super Imunidade Com o professor Doutor Luiz Augusto Quanto no meu Instagram E no meu Facebook O Facebook é O Como Manter o Corpo Blindado E o Instagram é O Professor Doutor Luiz Augusto Uma série Uma série Completa Desses imunizantes Pré-menopausa E aí Mister Você fica A vontade Pra compartilhar Lá no Mister Suplementos Beleza? Beleza Muito obrigado Doutor Tenha uma boa noite Pessoal Salva a live Compartilha Se precisar Dos fatores de transferência Me chama no WhatsApp Que eu ajudo vocês Passando o link E nós Todo mundo Vamos ficar feliz Nada de calorão Nada de osso quebrando Nada de sofrimento Tá bom, gente? Tchau, Loutor Boa noite Boa noite Valeu É isso aí, galera É o seguinte Eu tô feliz da vida Porque eu tenho Cumprido a minha promessa Todas as vezes Que eu dou uma palavra Eu faço questão de cumprir E eu falei lá atrás Lá atrás Que eu sempre iria garimpar Pessoas com conteúdo relevante Pra entregar pra minha audiência Então quando eu encontro Um médico Um dentista Um psicólogo Um nutrólogo Qualquer pessoa Que tem um conteúdo relevante Pra entregar Eu chamo pra fazer live Não pago nada pra eles E não ganho nada deles Tô ganhando, na verdade A confiança de vocês E eu tô ganhando Satisfação no meu coração Porque quando eu trago alguém Pra falar aqui no meu Instagram Que as pessoas vêm aqui Pra falar Porque tem muita audiência E eles vão ganhar audiência É por isso que eles vêm Alguns também Como o doutor Luiz Augusto Ele vem por amor A humanidade Como eu tava falando Ser humano Ensinar as pessoas A ter qualidade de vida É isso que eu prego É isso que eu vivo É isso que eu quero viver E é isso que eu vou garimpar sempre Então se vocês Conhecem pessoas Que porventura Precisam Equilibrar o sistema imune Conta comigo Me chama no meu WhatsApp Eu vou colocar mais uma vez 119-4508-8694 E vocês Podem ter Podem ter O seu sistema imunológico Completamente equilibrado Opa Vocês podem ter O seu sistema imunológico Completamente equilibrado Com os fatores de transferência Que dá menos trabalho Porque é natural 100% Isso aqui é um mastigável Eu conheço uma criança Que com 12 anos de idade Não podia pular 15 minutos No pula-pula Que cansava Comeu essa pastilhinha aqui Três por dia Durante cinco dias Já tinha gastado uma vez 200 mil de internação Tomava muitos corticóides Muita coisa Usou isso aqui Durante cinco dias E sarou E nunca mais teve problema E hoje Joga futebol No time oficial da cidade Então Se você quer Equilibrar o seu sistema imune Se você quer Ter saúde plena Se preocupa Com a sua imunidade Se você quer Vencer Todo tipo de problema Como patógeno Bactéria Vírus E parasitas Se preocupa Com o seu sistema imunológico E eu posso te ajudar Me chama no WhatsApp Que eu vou te passar um link Você vai comprar com desconto E vai ficar feliz da vida Deus abençoe vocês Tenham uma boa noite Tchau, tchau Printa aí a tela Se você não for esquecer o número Se você não for esquecer o número E vai ficar feliz da vida E vai ficar feliz da vida